Mano, mano, esse Raga aqui tá muito bom, velho. Ele trava todos os goleiros adversários, viado. Ele também trava todos os jogadores que não estão com a posse de bola. E ele também, mano, acaba com a partida antes da hora. Olha só, rapaziada. Olha só, rapaziada. Olha só, rapaziada.